Boa tarde amigos, meu nome é Roberto, falo aqui de Manaus, são cinco e meia da tarde, dia três de dezembro de 2019, eu falo aqui de Manaus e nesse momento estou aqui filmando um lugar aqui muito famoso, por meio das pessoas que estudam a ufologia. E as pessoas que têm mais profundidade no assunto, sabem muito bem o caso que aconteceu aqui em 1957. Aqui praticamente no final de tarde, aconteceu algo chamado avistamento, avistamento de objetos voadores não identificados, OVNI. Em 1957 Manaus ainda era um pouco ainda, vamos dizer, em questão de progresso, ainda era um pouco uma cidade meio atrasada. Com o tempo o progresso chegou e a cidade melhorou bastante. Aqui onde estou passando, aqui era um garapé, aqui alagava o Rio Negro com o tempo de enchente e vinha até aqui em cima. E hoje se tornou esse lugar onde as pessoas fazem suas caminhadas, suas corridas, seu cooper. E no final de uma tarde aconteceu um fenômeno. Vocês podem pesquisar, pessoas que gostam do assunto chamado ufologia, vão achar na internet a situação que aconteceu em 1957. Bem, vamos aqui visualizar a antiga Ponte Cabral, que hoje é conhecida como Ponte Romana. Estou chegando perto aqui, vamos visualizar. Foi mais ou menos uma tarde como essa. Hoje aqui é uma praça, né, você pode ver. Umas pessoas aqui. O céu está muito bonito. E vamos ver. Tem um banquinho aqui. Quem vier visitar aqui, vai sentar aqui, vai poder relaxar um pouco, trocar ideia, né? E aqui, vamos lá. Aos que vão achar o assunto, apenas o que está escrito é que no final de uma tarde, em 1957, um objeto luminoso pairou sobre esse lugar aqui, assustando a muitas pessoas. Aqui é a ponte Cabral. A ponte famosa Ponte Romana. Pode ver ali, tem dois leões ali, né? Entre a passagem do meio. E numa tarde dessa, aconteceu o fenômeno. Alguns moradores atuais, por essa área aqui, falam que de noite, por aqui, acontecem situações misteriosas. são vistas pequenas bolas de fogo voando, bolas luminosas de fogo voando por aqui, de madrugada. Não posso dizer que seja verdade ou não, por causa que eu não moro aqui, eu moro longe daqui. Vim aqui por causa que eu sou ufólogo. Eu gosto do assunto, eu estudo o assunto, e que eu quero resgatar essa história que aconteceu aqui há muitos anos atrás. Ponte Cabral. Esse era o nome que esse lugar, essa ponte aqui, tinha nos anos 50. Não sei até quando foi a mudança de nome. Mas agora, depois foi chamada e é conhecida como a ponte romana. Parece meio obscuro o lugar. E já terminando o vídeo, eu deixo uma pergunta que eu gostaria muito que fosse respondida por aqueles que vão ver esse pequeno vídeo, esse humilde vídeo. Para os que não entendem, não vão dar valor, mas para aqueles que me entendem que eu estou querendo passar, vão entender. a pergunta que eu deixo é até quando as autoridades vão ficar fazendo vista grossa para o assunto. Vão ficar dizendo que tais fenômenos que acontecem não só aqui na Amazônia, mais no mundo todo, até quando as autoridades vão ficar negando tal fato. O que tem medo? Não será bom, não seria bom se tudo já fosse revelado? Saber quem são, de onde vieram, o que querem. Será que querem nos ajudar? Será que querem nos fazer mal? já é em tempo. Estamos em 2020 praticamente. Estamos no terceiro milênio de a época de a humanidade abrir os olhos. Tem um novo tipo de pensamento, uma nova visão de mundo, um novo entendimento das coisas. Já estamos em um tempo de a gente sair da ignorância, encarar em realidade os fatos que são já marcados com provas. Aqui na Amazônia é muito comum isso. Principalmente nas cidades aqui perto, nas cidades de Rio Preto da Eva, Balbina, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Iranduba, são as que mais acontecem esse tipo de fenômenos. Eu deixo essa minha pergunta, deixo essa minha reflexão para que as pessoas começam a pensar, começam a refletir que já chegou um novo tempo, um novo tempo para uma nova consciência. Meu nome é Roberto Ariel, falo aqui de Manaus, na Ponte Cabral, a famosa ponte do segundo maior avistamento que teve aqui em Manaus. O primeiro foi em 54, onde passou um objeto, foi visto na época para muitas pessoas. depois em 57 que foi aqui nesse lugar. Depois em 66 apareceu outro que já foi de tarde, um objeto prateado. Depois em 74, um objeto de noite do qual eu presenciei, eu tinha 6 anos de idade e de lá para cá muitas situações aconteceram. Isso são apenas alguns fatos, alguns acontecimentos, mas já é tempo, porque são apenas casos até meio ignorados, ninguém se ignorar, mas tem muita coisa espalhada pelo mundo que acontece todos os dias que as autoridades ignoram. Passando aqui não sei se é uma ambulância, não é? E é isso, amigos, quero terminar esse pequeno, esse humilde áudio, vídeo, aliás, e mostrar para vocês. Quando vocês estiverem aqui em Manaus, que vocês visitem aqui, a passagem de Cabral perto da ponte romana, que aqui aconteceu um avistamento pouco conhecido, são mesmo aqueles que estudam e acreditam no fenômeno chamado ufologia. Eu sou Roberto Ariel aqui de Manaus, hoje é 3 de dezembro de 2019, são 17 horas e 40 minutos. Obrigado a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus, gratidão a todos. Shalom.